Simbora, simbora meu povo, olha aí ó Mais um bombeadozinho com o pai e filho de Lemix, olha aí BT72 do garotinho Júnior O concretão já tá caindo aí ó E nós vamos mostrar pra vocês lá em cima lá, olha aí ó Chama! Aqui assim não demora, a gente filma e mostra na hora, vamos lá Vamos lá gente, vamos lá, vamos lá Olha aí ó Vamos subir pra mostrar pra vocês lá em cima Olha aí gente Concretando de primeira qualidade aí ó Olha aí ó Esse é o professor Claudio Teles aí ó Juntamente É Natália e a sua irmã Natália aí ó Ok gente? Não demora, a gente já filma e mostra na hora É só você ligar 98732-9141 E 97908-1916 Olha aí ó Concretão de qualidade caindo aí gente Ok? Simbora! Chama!